Sejam bem-vindas ao podcast da Comunidade Digital Mulheres Empreendedoras do Sebrae Paraná. Meu nome é Asya, eu sou Head da Comunidade, sou consultora do Sebrae Paraná, empresária e estou muito feliz que eu separei nomes muito inspiradores para estarem aqui com a gente nessa rodada de podcasts da comunidade e a gente vai começar com uma convidada muito especial que é a Luana, ela já vai se apresentar aqui para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seus dados aqui na comunidade para receberem as newsletters, os convites para os eventos digitais que o Sebrae promove para você que é mulher empreendedora. A gente precisava de nomes muito de peso para começar, para começar mesmo com o pé direito com esse lançamento, então eu fico muito feliz de você ter aceitado. A Luana, assim como todas as mulheres, tem uma agenda muito cheia, porque além de empresária, também é mãe da Maju e do Benício, né? E a Luana vai contar um pouquinho aqui para a gente. Antes só, eu quero, assim, muito dar destaque, a Luana está à frente de um negócio muito disruptivo. Nós do Sebrae sempre estimulamos, Luana, as empresárias a pensarem em modelos de negócios disruptivos, não necessariamente a um produto, o seu caso é o caso perfeito de que é um serviço e que mudou totalmente o modelo de negócio de um brechó, principalmente migrando para o modelo online. Podemos dizer aí que é o maior brechó em termos de reconhecimento no mercado e recentemente foram adquiridos parcialmente pelo maior grupo de casa, de marcas do Brasil, que é a Arezzo. Então, isso é motivo de muito orgulho para o Paraná e muito orgulho de ter uma mulher à frente de um negócio como esse. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória de vida até o momento. Bom, antes de mais nada, obrigada, né? Por toda essa introdução. Fico super feliz. Acho que são esses momentos que fazem a ficha cair, porque a gente está naquele dia a dia, né? Tudo acontecendo. Eu venho aqui inaugurar o podcast, lançar o podcast com você. Para mim, é muito importante, de verdade. São momentos de reconhecimento mesmo. Mas, bom, história da troca, né? Vamos falar sobre história da troca. Quando a gente está falando de mulher, eu acho que é legal falar que é a empreendedora que começou lá atrás, mas é a filha, que agora também é mãe, que é madrinha, que é tia, que é amiga. É muito legal falar sobre isso também. E lá em 2015, eu era advogada. A gente estava falando sobre isso, né? E eu entendi que eu gostaria de fazer uma transformação de carreira. Eu amava advogar. Estava num momento bem especial da minha vida, que tinha sido recém-aprovado no meu mestrado, fora do país, na Boston University. Estava indo junto com o meu marido, que ia fazer o MBA no MIT. Eu estava indo para fazer meu mestrado. Super feliz. Só que chegando lá, eu parei para refletir um pouco sobre o legado que eu deixaria, o que eu queria fazer nos próximos 10 anos. Aquele momento ali mesmo de parar e... Ressignificação. Ressignificar, né? Era um momento de transição na minha vida, querendo ou não. E foi ali que eu decidi não fazer o mestrado. Um momento mais difícil, talvez um momento mais fácil, né? Porque eu estava fora do país, mas um momento bastante difícil ali na hora de tomar uma decisão. Eu estava com bolsas de estudo. Então, assim, bolsas de estudo numa universidade muito legal, mas eu acho que, né, tomei a decisão certa e ali eu segui meu coração. Quando a gente fala em empreender, viver com propósito e com brilho no olho, você tem que seguir o coração. Eu já começo falando sobre isso, né? Eu sempre coloco muita pessoa. Quando eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto, eu coloco a pessoa por trás. Então, ali eu até me olhei no espelho e falei... É uma alma, né, que está por trás dos negócios. A gente acha que às vezes é tudo muito mecanizado, mas é um sonho. É um sonho. É uma família que está por trás. São famílias, né? Sim. Que estão por trás. Sim, exatamente. E ali eu decidi ressignificar, mudar, né? Pivotar minha carreira completamente. Não estudei, não fiz o mestrado na Boston University, mas eu fui estudar marketing na Harvard. Estava morando em Boston. Surgiu, né? Com a oportunidade, apliquei. Vamos estudar marketing a partir de agora. Porque, enfim, dentro desse processo aí de entender o que eu gostaria de fazer nos próximos anos, eu caminhei para comportamento de consumo, algo que eu sempre amei. É maravilhoso, é apaixonante. É apaixonante. Assim, se eu puder escolher o que eu vou fazer no meu momento de descanso, se eu for para comportamento de consumo, estudar, ler, e sempre foi isso. E no final, achei um curso de marketing que trazia uma cadeira importante de comportamento de consumo e migrei. E aí, como é que veio? A ideia da troca que veio lá? Antes, até se você pudesse, quando a gente fala brechó, as pessoas ainda associam aquelas lojas que geralmente ficam nos centros da cidade, escuras, com aquele conceito do eu tenho que fuçar para encontrar alguma coisa. Um garimpo, né? É, tem que fazer um garimpo mesmo. E aí, como é que veio a ideia, né? Porque troca, o próprio nome já diz, que é a troca. Mas, e aí, veio isso para o modelo online, num segmento de, com uma experiência premium, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, como é que foi esse turbilhão de ideias para finalmente nascer a troca? É muita pesquisa, né? Eu estava morando fora, meu marido também, nós dois fundamos a troca juntos. E, no momento em que a gente estava lá, em 2015, a gente estava tomando a decisão de ou voltar para o país ou continuar morando nos Estados Unidos. Eu já estava grávida da Maria Júlia, da minha primeira filha. A troca surgiu um pouquinho antes, da minha primeira filha, a troca. Daí veio a Maria Júlia, daí veio a Penínsia. Foram dois trabalhos de parto. Juntos. Foram na mesma época. E, ali, naquele momento, a gente começou a estudar muito sobre o mercado norte-americano, europeu. Entendeu o que estava funcionando fora para trazer uma oportunidade de negócio para o Brasil. A gente decidiu que queria voltar para o país e queria empreender. O Henrique sempre foi muito empreendedor. E eu, assim, me descobri uma empreendedora. Porque, no final das contas, eu via que eu já fazia isso quando trabalhava, quando era advogada. Eu via que eu já fazia isso no meu escritório. Então, a gente decidiu voltar para o Brasil, mas que tipo de negócio a gente traria? E a gente começou a entender o mercado norte-americano. Eu sempre fui uma apaixonada por moda. Eu acho que isso é importante falar. Você vê na minha história, a moda sendo muito importante. Principalmente como uma forma de comunicação. Esses tempos, até eu encontrei uma freira. Eu estudava num colégio de freira. Então, eu encontrei uma freira quando eu fui votar. Porque eu voto na escola que eu estudava. E eu encontrei ela. Eu falei, irmã, lembra de mim? Eu fui me apresentar para ela. E ela falou, claro, eu lembro, Luana. Você era da turma da Tia Pérola. E você vinha cheia de clipes no brinco, na barra da saia. Então, sabe, ela... Você customizava as suas roupas. Customizava. Algumas amigas que eu tenho até hoje, daquela época, falam, você sempre está me inventando tendência. Então, eu sempre gostei muito disso e de me comunicar através da moda. Mas, enfim, né? Segui como advogada. Uma advogada meio fashionista. Porque sempre pensava no look e tudo mais. E... Só que a moda, por si só, como ela é hoje, ela não me apaixona. Não me apaixonava até então. Porque você começa a ver os números de impacto da moda no meio ambiente. É assim, é... É muito triste. Você vê uma alta produção. E você vê que as pessoas passaram a consumir muito mais. Desde os finais dos anos 90 e anos 2000. E usar muito menos. Uma peça de roupa hoje é usada de 7 a 10 vezes. As fast fashion também. Fast fashion acelerou esse movimento. É justamente isso. O movimento da chegada das fast fashion fazem com que as pessoas queiram tendências, né? Pra ontem. A todo momento. E que quantas vezes elas vão usar essas peças? Muito pouco. Porque já chegou outra tendência depois. Né? Então, passaram a consumir muito mais. E daí isso gera uma economia linear, né? Que acontece a produção, consumir, descarte ou acumulação. E quando você chega numa economia circular com uma solução, o olho brilha. Você fala, peraí. E como que a gente não tá fazendo isso em massa no nosso país? Porque a gente vê, né? E já via no Brasil acontecendo um movimento muito inicial ainda. Existem plataformas super legais. Mas o grande movimento de mudança tem que acontecer por milhares e milhares, milhões de pessoas. Pra gente sentir esse impacto diretamente, né? Então, você vê nos Estados Unidos acontecendo muito forte. Na Europa acontecendo muito forte. E vendo o resale, o second hand, como cool. E no Brasil ainda com uma questão de necessidade. Falei, peraí. Eu acho que aí tem uma boa oportunidade de negócio. E meu coração bate por isso, né? Porque eu amo moda. Amo como pode ser realmente uma forma de democratizar a moda. E solucionar a questão de impacto ambiental e social. Porque, afinal, né? Você tem um impacto grande também social lá na produção. Que a gente sabe que ainda existe. Então, quando juntei tudo isso, eu falei, já sei. A gente vai abrir alguma coisa de resale no Brasil. Começou a desenvolver, mesmo ainda dentro do MIT e da Harvard. Meu marido ainda no MIT e eu na Harvard. A gente começou a desenvolver e já voltou para o Brasil com o negócio pronto, né? Com todo o desenhado, validado, pesquisa feita. O PMR, né? Que é o Primary Market Research. A gente já fez online, né? Já remoto. Com muito estudo feito dentro de casa. Muitos formulários enviados aqui para a minha turma do Brasil. Tudo isso eu já comecei de lá. E trabalho de conclusão de curso. Lógico que eu trouxe a troca também, com a parte da troca ali. Enfim, voltamos para o Brasil em 2016. E no dia... A gente pisou num dia no Brasil. Eu estava grávida de seis meses da minha primeira filha. No dia seguinte, eu já estava visitando o desenvolvedor. Entrando na junta comercial para abrir empresa. E, assim, nunca dei chance para não fazer esse projeto acontecer. Porque eu realmente me apaixonei desde o momento que eu entendi o valor dele. Eu acho, Luana, incrível, assim, porque a gente tem dois modelos de empreender no Brasil. Quem empreende por necessidade e quem empreende por oportunidade, né? Claro, no Brasil, por uma questão das características sociais que a gente tem, muitas pessoas empreendem pela necessidade. Mas, mesmo pela necessidade, a gente vê muitos empreendedores indo por esse caminho de encontrar o propósito. Tem uma história de uma pessoa daqui de Curitiba. Eu não sei se você já ouviu a história dele, que é o Waldir Pipoqueiro. Ele é um pipoqueiro que fica ali na praça... Acho que é na praça 15, alguém sabe? Eu não sei aí o pessoal... Ou na praça Osório, eu não sei. E ele... E apesar de ser um vendedor de pipoca, ele encontrou o propósito dele de oferecer uma bala de hortelã junto com um saquinho da pipoca, um pedaço de fio dental. Ele está todo dia com um jaleco que tem o dia da semana. Então, mostra como ele troca aquilo todos os dias, né? Mostra uma higiene. Então, quando às vezes os empreendedores dizem pra gente no Sebrae, ah, mas é muito fácil quando você pode empreender por oportunidade, você encontrar o propósito. Não. Ele é possível de você explorar. E aí, eu fico pensando assim, como talvez muitos brechós que existem já há muito tempo, talvez não exploraram dessa mesma forma, né? Da questão do reuso, de preservar o meio ambiente. Sempre foi muito cartesiano, né? Estou vendendo uma coisa que alguém já usou pra você pagar mais barato? É, eu sempre escuto assim. Eu também tive essa ideia. Mas uma ideia não vale nada. O que vale é a execução e a forma como você faz, né? Eu gosto de falar quando... Uma pessoa vende joia, ela pode ser um vendedor de joia de ouro, ou ser um vendedor. Ou ele pode ser um vendedor de sonhos, né? Ele pode falar que ele vende uma joia de um pedido de casamento, ele pode falar que ele muda a vida quando nasce uma criança e dá a primeira joia daquela criança. É a forma como você coloca o seu negócio. E eu aprendo muito com os brechós, né? Então, apesar da gente vir de uma forma bem inovadora e ser reconhecido por isso, eu agradeço muito esse reconhecimento. Eu volto muito pros brechós offline e tenho contatos diretos, principalmente com alguns aqui de Curitiba, e aprendo. Porque eles já vendem anos, né? De mercado e já mostram os principais dores. Então, eles acabam me ensinando muito. E eu acabo levando alguma forma de inovar, né? Porque inovar não é tecnologia. Inovar é só fazer alguma coisa diferente, né? Que vai trazer resultado diferente. Então, é muito legal. A forma como a gente coloca muda tudo. Então, fica aí... Claro, eu não vou ficar trazendo pra realidade das empresárias que estão nos assistindo, porque acho que fica de fácil entendimento como, por exemplo, esse ponto que você coloca de estar atenta aos brechós, né? Então, você não enxerga eles como um concorrente, mas enxerga como um aprendizado, né? E é isso que o empresário constante... A empresária, ela precisa estar constantemente atenta, né? Quem são os outros no mercado que fazem coisas similares, que eu posso me inspirar, que eu posso entender as dores que eles já passaram, pra que eu implemente isso no meu negócio. E Luana, eu tinha deixado isso pra mais pra frente, aqui na minha colinha, mas eu acho que agora tá a hora perfeita de a gente falar sobre a experiência que a troca proporciona pro cliente. A gente fala hoje muito sobre experiência, né? Virou moda falar sobre experiência do cliente e tudo mais. E as pessoas, às vezes, associam a experiência... Tudo bem, servir o café, estar num ambiente cheiroso, limpo... Tudo isso é, sim, experiência. Mas vocês foram muito além disso, né? A forma como vocês enviam o produto pro cliente, a forma como o cliente é atendido quando ele quer colocar um produto na plataforma. Conta um pouquinho pra gente isso, porque a gente tava até conversando, né? Como vocês transformaram em premium a experiência. Então, se você puder contar um pouquinho. Eu aproveito e já explico um pouco o que é a troca, né? Eu tava falando de troca, mas o que que é? É um brechó online, né? E offline, porque a gente também já teve experiências de loja física. A loja offline vai ter mais agora no futuro, logo mais. Até o final do mês a gente lança uma permanente, que a gente vai ter e até... Vocês tiveram uma temporária, né? Aqui em Curitiba. A gente teve três temporárias. A gente teve uma em setembro por dez dias. A gente teve no final do ano no Pátio Batel por dois meses. E uma no Shopping Morumbi por trinta dias. Época de Natal. Até pra ser disruptivo, né? Presente de second hand. Era a nossa proposta ali, fazer uma provocação no meio de um dos maiores shoppings do país. Foi assim, bem... Muito... Foi muito corajoso. Foi corajoso mesmo. E lógico, né? Porque as pessoas estão abertas à inovação. Imagine, né? Pensar num brechó no meio do shopping, né? Existem vários outros. Pra dar presente de Natal, né? Numa época dessa. Muito legal. A gente não é o primeiro a fazer. Existem outros que já vieram antes. Acho que é sempre legal falar. Existiram outros brechós, mas em marca de brechó, que abre franquias dentro de shopping. Talvez seja o primeiro a fazer esse modelo, né? De abrir em sequência. Até por estar dentro do Grupo Aresa. Vamos imaginar o tanto de oportunidade que a gente tem aí de posicionamento de capilarização offline, né? A gente tá no maior grupo de... A gente tá no maior grupo de marcas do país. Então, isso ajuda bastante. Bom, sobre troque. A troque é uma plataforma, vamos falar assim ainda, que conecta pessoas que querem vender e comprar roupas usadas. Até então, brechó. Normal. Mas quando a gente começa a entender que no mercado ainda tem um paradigma cultural pra se quebrar, a gente vê que... E tô falando de Brasil, né? Porque a gente trouxe esse modelo de fora. A gente chega no Brasil e vê que as pessoas só vão comprar roupa usada se tiverem necessidade de comprar roupa usada. Por outro lado, a gente não tem uma cultura do desapego. As pessoas não fazem um bazar de garagem como fazem com frequência nos Estados Unidos. Porque se alguém faz esse bazar de garagem... E vamos falar assim, né? A maioria da população. Se tua vizinha faz um bazar de garagem, você vai olhar e fala assim... Hum... Tá quebrado. Tá precisando de grana. Tá cada vez menos... Ou as pessoas dão aquela desculpa, tô fazendo porque tô me mudando. Não é de país, não é de desculpa. Gente, precisa de dinheiro. Tudo bem, precisa de dinheiro. Ou, né? Não quero acumular. Enfim. Mas ainda não é visto como uma coisa super natural, como acontece em qualquer outro lugar, né? Fora do país. Então, quando a gente vê essa conjuntura social, né? Com esse paradigma que a gente tinha ainda pra quebrar, a gente fala, a gente tem que ser bom. Só que não basta ser bom pra quem vai comprar, a gente tem que ser bom pra quem vai vender. Porque começa a fazer venda ou ter peça pra vender. Então, a gente propõe um serviço extremamente qualificado pra quem quer vender suas peças. A gente coleta em casa. A gente analisa essas peças, processa essas peças, ativa no site, vende. Então, se for vendida, a gente fica com essas peças. Daí, quando for vendida, a gente vai enviar essas peças. Então, a pessoa não tem que ter contato nenhum com a troca. E ela vai só sendo comunicada sobre as vendas e recebendo seu dinheiro na conta da troca. Na conta dela da troca. E daí, ela resgata esse dinheiro diretamente pra conta bancária dela. Super fácil. Você pode me dizer, porque você me falou que é minha cliente. Sim, já comprei. Já comprei e já vendi. Já vendeu, né? Então, é ótimo de contar essa história. Porque é isso. A gente consegue fazer um serviço bem completo pra quem quer vender. Com uma coleta em casa, né? Então, zero fricção, zero trabalho pra quem quer vender. Porque quem tem qualquer tipo de preguiça, escassez de tempo, não vai vender. Não vai anunciar numa plataforma. Porque a gente tem outros modelos, né? Aí você tem que ir, por exemplo, no correio, fazer um despacho. Aí você pensa, aí deixa. Só o custo que eu vou ter de fazer isso já não valeu a pena vender a peça. Que horas que eu vou no correio. Que horas eu vou, né? Nem sei onde tem o correio agora pra poder ir. E se vender a peça no meio de uma quarta-feira, em que você trabalha o dia inteiro, né? Uma jornada comercial. Depois tem que buscar seu filho na escola. Então, é assim. É justamente pra quem não tem tempo e não quer investir seu tempo em um job paralelo. Tem gente que gosta. Tem gente que faz isso. Se dedica muito pra isso, né? E tudo bem, né? Daí não é exatamente a cliente pra troca. Por outro lado, quem vai comprar em brechó tem que ter uma experiência muito boa. Porque às vezes, a maioria das vezes, é a primeira compra dela em brechó. E se ela tiver uma experiência ruim, eu não vou conseguir trazer essa cliente de volta. Eu não vou conseguir mudar uma realidade e fazer meu propósito acontecer. Então, a ideia é que ela tenha uma experiência excepcional. Que ela abra a caixinha, sinta um cheiro maravilhoso de troca. Papel de seda, um recadinho, uma etiqueta com semente plantável pra depois florescer. Você pode plantar a etiqueta da troca e tudo mais. E ela fala, gente, como que eu não conhecia isso antes? Eu quero comprar várias vezes. Agora eu quero me converter ao second hand. Eu sempre falo que é uma conversão. É uma mudança de lifestyle. E essa é a nossa proposta. Uma experiência premium pra quem vai vender, pra quem vai comprar. E fazer com que, de fato, exista uma recorrência. Que só assim a gente vai mudar o mercado. E por isso a gente é tão próximo dos brechós. A gente fala muito sobre experiência do curso, pra brechós, mentoria, aprendo. A gente bate papo, toma café. Porque se todo mundo agir dessa forma, a gente vai mudar, fazer um movimento muito mais forte de resale no nosso país. Que tá acontecendo, vai acontecer. Estima-se que 17% dos guarda-roupas mundiais até 2029 vão ser de resale. A gente tá vendo, assim, realmente o movimento de resale crescer 25 vezes mais do que um varejo tradicional. Só que se a gente se unir, a gente faz isso muito mais rápido. Exato. Então é muito importante essa união, todo mundo, né, batendo um passo mais acelerado. Pra que todo mundo, é um ganha-ganha. Ganha, os brechós ganham, a sociedade ganha, né, o meio ambiente ganha. Todo mundo, e quem vai comprar. E agora já tá indo além do ser cool fazer isso, né? É necessário. Agora já é necessário. Então isso, acho que é muito... A gente tem visto isso, que cada vez mais, eu acho que principalmente com a pandemia, acabou acelerando muito isso, uma responsabilização, né? Primeiro, a gente falava de dados, de meio ambiente, emissão de carbono. Ai, que assunto chato. Ai, eu tenho tanto problema, eu tenho que pensar na emissão de carbono. Mas agora a gente materializou, né, nos bens de consumo. Então é só a gente ver também a crescente de... Eu, por exemplo, tive filho, ele tá com dois anos e oito meses. Eu vendi um monte de coisa dele. Eu só não vendi o carrinho porque eu vou ter outro e o carrinho é o carrinho que eu quero que seja o mesmo. Porque foi uma experiência boa. Mas se não, a gente vende realmente tudo. E é tão gostoso você pensar que aquilo não virou lixo. Que aquilo não foi pra debaixo da sua cama. Como muita gente, às vezes, guarda num baú ou guarda num armário. Porque realmente, a gente tem essa cultura, né? Do guardar. E aí, às vezes, passa os anos e você fala, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo? E até a gente tava conversando no outro podcast com a Thay. E você disse sobre como você sempre gostou de moda. Muita gente ainda associa a moda a uma coisa fútil. A uma coisa que, né? Ai, que conteúdo você traz ali. Mas a moda, ela traz tanta comunicação. Sim. Ela comunica tanto. A gente vê agora os desfiles. Sim. O quanto eles estão criticando. Ativismo mesmo. E eu acho, assim, Luana, eu acho incrível. O que vocês estão fazendo é realmente muito disruptivo. E ao mesmo tempo, é com o que você falou. Entre uma ideia e o fazer é um caminho muito longo, né? Muito longo. E, assim, ter essa força, focar nisso, de preservar esse propósito. E você foi além, né? Você ainda se reúne com os outros. Então, realmente, você tá colocando em prática o seu propósito. Que é mudar a questão no Brasil de reuso, né? Então, isso é muito legal. Acho que fica como uma super inspiração pra qualquer tipo de negócio. Aqui a gente não tá levantando só a bandeira do reutilizar, né? Mas a gente tá levantando também do empresário ficar atento. Da empresária olhar pro seu negócio e ver o que eu posso fazer pra transformar isso num propósito. Sim. Hoje, se fala muito em propósito, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque quando eu faço algumas mentorias, as pessoas começam... Mas eu não consigo achar meu propósito. E nem tudo você vai achar um propósito. Às vezes é uma consequência daquilo que você faz que vai ter um propósito. Lógico que você consegue escolher, né? Drivar. Não é sobre o que e como você faz, mas é por que você faz. E é ali que tá teu propósito. Mas não necessariamente vai ser uma caridade. Vai ser alguma questão que impacte o meu ambiente. Socialmente. Pode ser gerar mais renda para alguém. Pode ser faturar mais, desde que você consiga, numa proporção, destinar uma parte desse faturamento pra uma outra, pra uma instituição de caridade. Você consegue achar dentro daquilo que você faz, colocar um porquê. E isso é muito importante. Porque as pessoas me perguntam assim, mas eu não consigo achar um propósito naquilo que eu faço. Mas peraí, vamos entender. Não é o que nem como, mas é por que você tá fazendo. Por que que você tá... Ah, eu não sei. Então, você tem que parar e repensar mesmo aquilo que você tá fazendo. E eu vou contar, assim, que é difícil empreender, né? A gente... E quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Hoje a gente tá com 70 pessoas na nossa sede. A gente tem grande parte dos nossos funcionários remotos. Toda parte de administrativa, corporativa, digo, marketing, tecnologia, é tudo remoto. E em operação, tá na nossa sede. E eu vindo pra cá, tava até falando com a pessoa que trabalha lá na Troc. E ela falou, você tem ideia que são 70 famílias que estão aqui hoje? Eu sempre penso isso quando eu penso num negócio. É responsabilidade pra caramba. Porque não é só meu sonho, é o sonho de todos eles. E quanto mais a gente cresce, e eu fico colocando lenha nesse sonho, junto com toda a liderança, enfim, com todas as pessoas da empresa que acabam entregando, a gente tá assumindo mais responsabilidade. Então, eu acho que é só o brilho no olho mesmo. E quando você encontra até o porquê, que segura a onda. Porque tem dias que você acorda e fala, não sei pra onde que começa. O que eu faço? E eu falo assim, eu como empresária, né, vivo isso na pele. Porque ao mesmo tempo que você tem uma equipe grande, no seu caso são 70 pessoas, no meu caso é um pouco menor. Mas a responsabilidade a gente sente da mesma forma. Sendo 70, sendo 4, sendo 5. Uma, você, tua família. E eu falo assim, que ser empreendedora é muito solitário. Muito solitário. Porque por mais que você tenha seu marido que te ajuda, por mais que você tenha toda a sua equipe, quem deita a cabeça no travesseiro todos os dias e pensa que amanhã aquela estratégia tem que dar certo pra você vender mais, porque no fim, o resultado de um negócio, ele está ligado a quanto ele vendeu, né? O quanto ele gerou de negócio. Então, você hoje está numa perspectiva maior dentro de um grupo, mas vamos levar pra uma perspectiva menor, é a mesma coisa. Todo mundo quer resultado. Você quando entrou na Arezzo, a primeira coisa que eles devem ter olhado é resultado, né? Primeira, última do meio. Todo mundo está olhando pra isso. Todo dia pedem pra ver isso, né? Então, assim, eu falo que é muito solitário, porque você mata literalmente um leão por dia. Eu até falei isso no outro podcast, porque, assim, e é dos menores problemas que às vezes aparecem, né? Mesmo você ou empresária frente de uma estrutura bem maior, até os mais complexos. E a gente tem que dar conta de resolver tudo isso. Exatamente. É solitário, é importante falar, pras pessoas não entenderem. Eu gosto muito de vida real, né? Eu falo isso nas redes sociais sempre. As pessoas não acharem que são... É uma exclusividade delas, né? As mulheres falam assim, tá, mas eu não tenho com quem falar. Ninguém tem. E daí, eu sempre falo sobre mentores. Eu me aproximo muito de pessoas que eu admiro, e as pessoas são mais acessíveis do que a gente imagina. Eu peço ajuda mesmo. Eu falo, eu estou com esse problema, eu não sei como resolver. Pessoas que já passaram por alguma situação parecida, ou pessoas que eu admiro, vão no LinkedIn, vão nas redes sociais, peço ajuda, nem conheço. Mas são pessoas super legais, assim, que eu vejo nas redes que me inspiram, e eu peço ajuda e abro meus problemas. Eu acho que é muito importante. Porque não é com o marido, não é com a amiga, ninguém vai sentir aquilo que você está sentindo. E conhecer, às vezes, nem é o melhor conselho para você ter. Talvez de empresário para empresária, né? E o empresário, ele é acessível justamente porque ele já sentiu essa dor. Com certeza. Então, até quando eu te mandei a mensagem no Insta para te convidar para o podcast, eu pensei, gente, eu acho que ela não vai conseguir. Não é nenhuma questão de aceitar ou não. Imagina, ela deve viver numa ponte aérea com... Eu não sei, a sede da Arezzo em São Paulo. São Paulo e Campo Bom. É, então, você deve ficar nessa ponte aérea ainda com dois filhos à frente da empresa. Mas agora, escutando você falar o quanto você valoriza o propósito, está aqui a resposta do porquê você separou um tempo na sua agenda para vir falar. E, assim, muitas empreendedoras, com certeza, vão se inspirar aqui com tudo que você falou para a gente. Luana, conta um pouquinho para a gente. Há pouco tempo, então, vocês entraram, né, para fazer parte do grupo da Arezzo. Gente, quando a gente fala o grupo da Arezzo, é o Arezzo mesmo, aquela loja de sapatos que vocês lembram. Mas a Arezzo, na verdade, hoje ela é um grupo onde acompanha várias marcas, né? E a todo momento, agora, novas marcas vão entrando ali naquela parede. Aquela parede, toda hora eu vejo uma marca nova. Eu super acompanho todo mundo que está fazendo parte ali. E como é que foi isso, assim? Porque é um passo muito importante, né? Você ser adquirido por um dos maiores grupos hoje em atividade. Em que momento você viu que a troca estava preparada para isso? Ou não estava? Foi uma coisa do destino, do acaso? Como é que foi? Eu acho que é muito legal falar que a oportunidade, ela é feita, né? Você faz a oportunidade. Não acontece. Meu Deus, que oportunidade! Eu estava ali dormindo e aconteceu. Não. Eu não acredito nisso. Como eu não acredito naqueles negócios que você faz um milhão investindo um real, né? Que você dormiu, pobre, acordou rico. Eu não acredito. Eu acho que é muito trabalho duro, diário. E o crescimento do negócio sempre está na dedicação que você dá, a proximidade que você dá, o carinho que você tem com o negócio. E o brilho nos olhos. Dedicação diária. Não existe. Fica longe 10 dias para você ver o que acontece, né? Lógico que hoje tem... A troca não sobre... Ela sobrevive sem mim. Ela não vive só com a Luana porque existem vários outros profissionais. Mas você formou esses profissionais, né? Você preparou eles para estar aí? Sigo formando. Sigo preparando. Mas eu preciso estar ali. Eu falo que eu sou o coração. Lógico que as coisas acontecem, né? Mas eu estou ali bombeando com o incentivo e fazendo as coisas acontecerem. E não foi diferente... O desafio de pandemia não foi diferente para a troca. A gente ia fazer uma captação... A troca é uma startup que vive de rodada de investimento. A gente ia fazer uma captação ali em junho, julho. Já estava organizando. E o que aconteceu? Vê a pandemia em março. E cortou todos os nossos sonhos ali. A gente já estava no... Versos fundos. Falando, não, a gente não vai aportar dinheiro, colocar dinheiro, né? Investir em nada agora. A gente sabe o que vai acontecer. Não, e numa perspectiva de não consumo, né? Quem vai consumir ficando em casa. Exatamente. O e-commerce cresceu. Cresceu. Para quem era offline, conseguiu abrir uma grande parcela do online. Para quem era online, no second hand. É luxo, premium. Era o momento de comprar. As pessoas estavam comprando. E o resale era o momento das pessoas arriscarem, vamos dizer assim. Então, a gente viveu momentos difíceis e de incertezas, sabe? Nesses dias. Enfim, seguiu um playbook muito bem feito pela Bain Company. Passos do CEO, né? Numa pandemia. Um deles era cuidar das pessoas. Valor muito alinhado com o troque. Eu estou resumindo. Eram oito etapas do CEO, né? Como fazer a gestão nesse momento de pandemia. Eu vou resumir aqui só em três para a gente concentrar. Cuidar das suas pessoas. Fechar o caixa. Não deixar sair nada que não fosse extremamente necessário. Então, a gente ajustou o nosso time. Reduziu para 26 profissionais. Hoje, nosso time passa de 100 profissionais. 70 só na sede, né? Mas mais de 100 profissionais. A gente reduziu naquele momento para 23. Acho que 26 comigo, se eu não me engano. E sair forte. Sair melhor e sair com algo inovador se destacando no mercado. Basicamente, resumindo, né? Foi isso. O que a gente fez? Com menos time. Com menos... Menos ali... É um cenário muito mais hostil. A gente sai com um produto novo, em que a gente começa a ofertar em tecnologia, em processo. Um pequenininho ali, porque era pequenininho, pelo número que a gente processava de peças. Uma ferramenta para que as marcas pudessem fazer seus clientes enviarem para troque as peças. Ou seja, aconteceu a pandemia. As marcas precisavam se posicionar muito mais sustentáveis. O consumidor estava cobrando isso das marcas. E você? Qual que é o seu valor? Naquele momento que a gente parou para pensar um pouco mais o que a gente é. Todo mundo se ressignificou, né? Todo mundo pensando o que eu quero para mim em futuro, né? O que eu fiz ali uns anos atrás. O pessoal estava fazendo em massa ali, na pandemia. E as marcas precisavam se comunicar. Quais eram os seus valores para o futuro, né? E até as premissas ISD que estão falando, né? O pacto aí de impacto, de neutralização de carbono e tudo mais. Todo mundo começou a apresentar. E as marcas de moda, não diferente, precisavam fazer. Mas na linha de produção é tudo muito demorado, né? Você vai fazer uma rastreabilidade do teu material. Você vai implementar um algodão orgânico. Tudo isso é muito demorado e caro. Então, eu falei que, bom, na indústria vai ser um pouco mais difícil. Vamos pensar no pós-consumo dessas marcas? Vamos lançar uma ferramenta que é como se fosse um B2B mesmo. Para que as marcas possam plugar na troque. E fazer com que a troque seja o resale oficial das marcas. E daí ele está otimizando esse pós-consumo. Eu ia te perguntar se existia isso na troque. A troque é isso. Gente, demais. Naquele momento, a gente já era sócio da reserva. A gente não tinha anunciado. A reserva tinha 5% de participação da troca. A gente tinha acontecido isso no final de 2019. A gente tinha anunciado no carnaval de 2020. Falava, vamos esperar passar o carnaval e vamos anunciar. E a pandemia a gente não anunciou. Junto com o Rony, a gente sentou na madrugada ali trocando mensagem. Falou, gente, é o ideal. A gente vai prestar um serviço. O Rony Meisler é fundador, né? CEO do Grupo Reserva, que agora é a Arenco, dentro do Grupo Arezzo. E a gente desenvolveu um modelo em que fazia com que as marcas tivessem, de uma forma muito prática, uma sustentabilidade quase que imediata. Então, a gente implementou isso na reserva mini. Crianças perdem roupa o tempo inteiro. E foi muito legal. Porque as mães começaram a mandar peças pra troca. Os pais, né? Enfim, quem tem filhos, crianças pequenas em casa, começaram a mandar peças pra troca. A gente viu que se a reserva mini falasse que o resale era a nova tendência, né? Que tava sendo implementado. Os pais, os gestores das crianças, mandavam as peças pra troca. Puxa, que legal. Vamos fazer isso com a reserva masculina? A gente não recebe masculino, mas fiz um experimento. Legal. Deu certo também. As pessoas mandaram peças usadas delas porque elas tinham isso dentro de casa. A gente sabe que as pessoas usam de 20% a 30% dos seus guarda-roupas. Então, a gente tem um potencial e a gente tem uma base de pessoas ali, né? Já são clientes das marcas. Puxa, tá dando super certo. Descobri que a Arezzo ia fazer um modelo de moda circular também. Tava procurando implementar dentro de casa. Afinal, é um gigante que se quiser fazer, faz do dia pra noite. Eu falei, não. Arezzo, me dá a oportunidade de prestar um serviço pra vocês? Meu e meu grande time de 20 pessoas. Meu grande time, temos uma baita ferramenta pra oferecer esse serviço. Aí eu vi a maior união. Ali eu falei, eu sou uma boa líder. Sabe aquela que você conclui? Eu vi uma união de pessoas com horário reduzido. Tudo que a gente podia fazer, né? De ajuste. Com horário reduzido. Com muito medo. Um cenário completamente hostil. Se unindo pra prestar um serviço tanto pra reserva quanto pra um grupo Arezzo. E pra marca Arezzo, que é a maior marca hoje, né? Do grupo. Marca de 50 anos. E a gente prestou um serviço e foi sensacional. As clientes adoraram mandar suas peças pra troca e gerar um crédito pra comprar de volta na Arezzo. Então elas eram bonificadas por uma prática sustentável. E ali eu sentia que o meu maior potencial era um endosso que a Arezzo me dava, que a sustentabilidade deixava de ser uma macro tendência. E era uma realidade. Era uma necessidade. E pra uma marca que nunca falou sobre isso, né? Muito pelo contrário. Talvez eles até se posicionavam com ações, mas no sentido de sempre lançamento de coleções, sempre novas marcas, de estimular o consumo, né? Exatamente. E ela vem e oportuniza pra uma base de clientes pra testar. E já nas primeiras conversas veio assim uma oferta. A gente quer comprar troca. E eu super ofendida no momento. Então, como assim comprar troca, né? Ela tá em super desenvolvimento. A gente tava no momento de captação. E eu entendi que ali, estando com aquele grupo, e especificamente com o grupo Arezzo, a gente ia caminhar muito mais rápido do que receber o dinheiro de qualquer outro fundo de investimento. Porque ali a gente tem a tendência do país, né? Eles ditam muito o que é o que não é, né? Eles, nós, agora... É uma máquina que tá girando, né? Não é simplesmente o recurso, o dinheiro de investimento, né? Eles estão com base de contato e tudo, incrível, de cliente, de consumo, né? Base de cliente, uma força de comunicação, uma penetração no país inteiro de uma forma, assim, absurda, né? Porque... Você conhece alguém que nunca teve um calçado Arezzo? Arezzo, né? Com 50 anos de história. Então, de alguma forma... Eu adoro sair na rua e fico vendo Schultz, Arezzo, Reserva, Bal, Vans, que são todas as marcas do Rio, Carol Bass. Eu fico vendo e falo, gente, é muita força. Onde a gente vai, tem muita força, né? Tô falando da classe e do mercado endereçado que a gente tá atuando, né? Como troca. E ali houve uma grande oportunidade. E comecei a conhecer os times. Nosso time deu muito certo com o time da Arezzo, que era uma validação, era um MVP que a gente tava fazendo. E naquele contexto todo, com uma boa proposta e uma proposta que me deixou muito livre, muito independente pra continuar fazendo a gestão do meu sonho, né? Porque a troca é meu sonho, independente, teve a venda, mas é aquilo que eu realmente acordo e durmo pensando em como fazer acontecer. E daí, né? Consequências pro futuro dos meus filhos, pro meu futuro, pro teu futuro, né? Porque não é só pra eles. Daqui a alguns anos já é pra gente, né? A gente tá aqui ainda. É verdade. E, enfim, aconteceu, assim, da melhor forma. Hoje eu vejo que foi realmente, cada dia eu me certifico que foi a melhor escolha. A gente tem valores muito próximos. E, assim, né, Luana, me chamou muito a atenção o que você falou. Você criou essa oportunidade. Então... Fui atrás, bateu na porta, sem medo, né? Vamos, gente. E, ultimamente, eu vejo muito, assim, no Instagram as pessoas falando como, geralmente, as pessoas só olham o fim, né? Então, às vezes, a gente olha marcas e pensa, ah, mas ele tinha dinheiro, ele chegou lá. Ah, então, o comportamento do ser humano é sempre achar uma explicação pro sucesso, né? De outras pessoas. Mas a gente vê, e você começou em 2015, né? Você falou. 2016. 2015, a gente tava fora ainda estudando. Mas é, assim, é de se admirar mesmo. Porque é muito pouco tempo, se a gente for pensar. Mas, ao mesmo tempo, você fez muitas coisas nesse período. E as oportunidades foram sendo criadas, né? Quando a gente vê, né? A gente tá vendo uma história de sucesso. E eu não tenho... A gente tem que não ter vergonha de falar disso, né? Porque a gente fala, será sucesso? Uma história de sucesso, né? Seja onde ela ainda... Pra onde vai caminhar. Eu tenho orgulho dessa história. Mas eu tenho muita certeza aí que teve muita... Eu abri mão de muita coisa nesse meio do caminho. As pessoas vão olhar assim, ah, mas ela tinha... Fez o curso em Harvard. Fez um curso em Harvard. Quem pagou o curso em Harvard? Fui eu, com o meu dinheiro de quando eu advoguei. Não tô entrando nem nisso, né? Porque às vezes você sempre... Você vai ter uma desculpa pra colocar assim. Mas ela pôde fazer. Eu não precisava do curso em Harvard pra fazer isso. Sinceramente, abriu minha cabeça? Abriu. Foi importante? Foi disruptivo? Muito. Mas eu não precisava. Eu acho que é um misto de força de vontade e dedicação diária. Força de vontade e dedicação. Meu irmão fala uma coisa pra mim, assim. Logo que a gente foi comprado pela Arezzo. Eu falei, Bruno, você tem noção? O que que aconteceu? E ele falou assim, sabe qual que é a tua diferença da maioria das pessoas? Você tem estômago. Assim, tinha dias que eu ia dormir chorando? Ia. Mas no outro dia eu acordava, é um novo dia, vou fazer acontecer, eu acredito nesse propósito. E se no final acabar, se não desse certo, eu vivi. Você sabia que você tentou. Eu tentei, eu tive uma experiência, eu tinha uma história legal pra contar. Vamos lembrar que eu abri mão de uma carreira de sucesso como advogada, porque ali eu já tinha uma receita bem previsível. Eu tava grávida da minha primeira filha e eu poderia estar morando nos Estados Unidos tendo a minha primeira filha, morando nos Estados Unidos, fazendo a minha estrada. Que te daria um título, né? Super legal. Eu ia fazer meu bar, ia advogar lá, né? Porque daí é uma consequência que depois eu poderia. Mas não, eu escolhi o caminho mais difícil. Pode parecer fácil hoje, mas foi o meu caminho mais difícil, sabe? Então, cada um vai ter sua realidade. Cada uma vai ter sua realidade. E nas suas proporções de sucesso. O que é sucesso pra cada uma pode variar. Mas dentro da minha trajetória de sucesso, eu preferi aceitar, tomar forrada, aproveitar a oportunidade. E assim, ainda vai chorar muito, né, Luana? Ainda vai tomar muito soco no estômago, provavelmente. Essa é a vida real do empresário, né? Luana, a gente já tá com... Tá muito gostoso o papo. Dá vontade... É uma super aula aqui que a gente tá tendo com você. Mas eu queria finalizar, assim, com uma mensagem pra você deixar pras empreendedoras que vão assistir, que vão escutar o nosso podcast. Você tá inserida também num contexto que você é mãe, você é esposa, você é filha, você falou que você é madrinha, é amiga, faz parte de um corpo diretivo, né? Dentro de uma empresa e tá lá dentro de um grupo. Como que você concilia tudo isso? Deixa isso como uma mensagem final, trazendo a realidade, né? Que são de todas as mulheres. Independente do tamanho que seja essa conciliação, é uma conciliação, né? Sim. Independente de quantas coisas são. Sim. Eu recebo muito a pergunta, como você faz pra dar conta de tudo? E eu adoro responder. Eu não dou conta. Eu também falo isso. É muito importante, né? Porque você vê ali só uma parte do dia da pessoa, principalmente em redes sociais, né? E no final das contas, a gente tá buscando um eterno equilíbrio. Eu separo minha vida numa pizza. É um truque. Eu separo a vida numa pizza. E eu coloco na proporção daquilo que eu acho que é o equilíbrio pra mim. E eu tenho que deixar de entregar de algum lado. A gente não vai. A gente tem 24 horas num dia. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa cuidar das crianças, a gente precisa entregar pras pessoas que a gente ama. A gente precisa trabalhar, entregar, né? Pro nosso sonho. Então, uma vez eu fiz um artigo que falava assim, sobre as pessoas, e era uma frase que tava rolando na época, sobre você ser uma mãe sem ser considerada o profissional que você é, e ser a profissional sem ser considerada a mãe que você é. A conta não fecha, né? Então, você não pode ser uma empresária mãe. Você não pode ser uma mãe que é empresária. E daí você tem que estar em todos os eventos da escola. Você tem que estar assinando a agenda todos os dias, alfabetizando tua filha, tudo. E ainda você tem que estar presente em todos os eventos da empresa, né? E fazendo toda a tua agenda da empresa. E eu acho que você precisa ser mais gentil com você, né? Então, lógico, eu falei muito sobre resiliência, porrada, porque eu vivi isso, eu vivo isso mesmo. Mas dentro de uma proporção que vai ser sustentável pra mim. Eu tô falando isso pra você falando pra mim, porque isso é um trabalho diário, né? A gente tem que falar pra gente mesmo. Tem que falar pra gente mesmo. Eu não consegui levar as crianças pra escola hoje, não vou conseguir buscar também, mas amanhã eu vou dar um jeito de levar. Poxa, mas teria uma reunião uma hora. Eu não vou conseguir fazer essa reunião. Eu preciso levar as crianças pra escola, porque senão a minha pista vai estar desequilibrada. E isso vai me fazer mal e eu não vou performar bem também na empresa. Eu preciso estar equilibrando todos os pratinhos. A vida é uma só e é agora, né? Então, pra que eu não aconteça daqui a 10 anos, nossa, uma super empresária, mas eu olho pra trás e eu não vi meus filhos crescerem, pra mim não funciona. Pra alguém pode funcionar. Por outro lado, eu ficar só com as crianças, pra mim não funciona, porque eu também tenho esse lado profissional. Então, vai equilibrando e vai sendo gentil. A gente vai errar todo dia. E a gente tá aqui pra aprender nessa vida. Então, erro, erro muito, não dou conta, mas o importante é o brilho no olho de saber que você tá no caminho certo. No final, o saldo tá positivo. A cada final de mês, eu faço um saldo da minha pizza, né? Meu marido sabe que eu me tranco lá no escritório e vou fazer o meu saldo. E quando eu vejo que tá equilibrado, eu falo, legal, esse mês foi bom. Tá desequilibrado? O mês que vem eu vou ter que equilibrar. E eu acho que isso é muito importante. Não existe super, né? Existem pessoas que estão correndo atrás, todos os dias atrás dos seus sonhos. É, isso aí. Eu, pra mim, assim, já virou um mantra essa de eu não vou dar conta. Alguma coisa vai ficar descoberta. Saudável, né? E tudo bem. Mês que vem eu cubro de um lado, cobre do outro. Sim. E acho que essa mensagem sua final, né? De que tá todo mundo no fim correndo atrás do seu sonho, é o que vale. Sim. Luana, muito obrigada. Adorei te conhecer mais do que pelo Instagram. Ouvir mais a história da Troc, por mais que a gente veja claramente ali no Instagram o propósito da Troc, tudo que você posta. Mas é uma honra contar com a sua história aqui no Sebrae. A gente agora tá lançando essa comunidade de mulheres empreendedoras porque a gente acredita muito que... Claro que a gente tem que dizer, né? As mulheres são diferentes. Somos. A gente é multifaceta, a gente dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente merecia criar uma comunidade pensada para as mulheres. Porque a gente tem dores que os homens não têm. Assim como eles têm outras que a gente não tenha, tudo bem. A sociedade também cobra deles diferente, né? Do que cobra da gente. Mas é isso que você falou. Ser mais gentil, né? Gentil. Com a gente mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, mulheres empreendedoras que nos acompanham aqui, muito obrigada. Fiquem atentas aos próximos podcasts. Muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto